E se tudo isso for um delírio? Se for um delírio, um de nós está inventando o outro. Acorda, Carlinhos. Acorda. Estas imagens até hoje ficaram na minha mente. Eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. Estou vendo. Estou vendo, pai. Fulho Maduro! Eu só lembro do meu rosto quando me olho no espelho. Quando eu morrer, eu quero que toquem adio, senti sarancori. Ninguém morre quando é lembrado. Fulho Maduro! Fulho Maduro! Fulho Maduro! Fulho Maduro! Galinhas! Ernesto Campos! Vem cá! Basta ao inimigo ocupar Barra do Piraí e o Brasil estará perdido sem comunicação nas suas principais cidades. Brasil declara guerra ao eixo. Vou defender o jornal até as últimas consequências. Fulho Maduro! Nem que eu seja o último dos moicanos. Mas isso é um bilhete de trem para a Piracicaba. Que história é essa? É o perfume de alfazema que o pai decidiu fabricar. As águas para a próstata! A ficção é apenas uma realidade que ainda não aconteceu. O que é aquilo? É seu? É o nosso filho! Ele voltou! Onde há um contador, não há caso. Como você explica esse encontro? Um balão não é apenas um balão, Carninhos. Todo contador é perverso. Pode ser que não haja nada a lembrar. Tchau! P всё. P level 1 Passey de 밥 Teams